O trem bom meu povo, hoje eu trago uma notícia daqueles que fazem a gente ficar de queixo caído é sobre a tal da XYZV, ou seja, XYZV, um novo token que promete dar um show e até passar na frente de moedas famosas como a Dogecoin e a XRP Então vem comigo que eu vou contar tudo e quero ouvir a sua opinião nos comentários Olha só, os analistas estão falando que essa XYZV pode ter um ganho explosivo de mais de 15.000% É como se você apostasse na sua dupla de caipira favorita e eles ganhassem o festival todo Então se prepare porque a comunidade dos investimentos está fervendo Essa tal de XYZ é como um ingresso VIP para uma festa que mistura esporte com memes Sabe aquele dia de jogo que você torce para o seu time? Pois é, agora imagina isso tudo virando uma oportunidade de ganhar dinheiro O XYZ está unindo os fãs do futebol, basquete, MMA para aproveitar a onda de apostas e as moedas memes Isso é top demais, né? E olha, meu amigo, o que está rolando é que o mercado de previsão está bombando Lembrando do Polimarket, né? Que bateu um bilhão de dólares nas eleições É isso mesmo, bateu mesmo um milhão de dólares nas eleições? Agora imagina isso Com a adrenalina das apostas esportivas e a diversão das moedas meme O XYZ está pronto para entrar em campo e dar show Se 2024 é o ano das moedas meme XYZ está na Poli, né? Position para levar o troféu para casa Então falando de retornos que podem chegar a mil vezes Você está ouvindo, né? Mil vezes, isso mesmo, mil vezes O plano de pré-venda está prometendo um crescimento que faz até a gente sonhar acordado Mas preste atenção, viu? As listagens em plataformas grandes estão chegando e a equipe é de gente confiável Se você entrar antes da multidão, pode pegar uma fatia maior do bolo Mas cuidado com as oscilações Porque até os grandes, como o XRP Estão com a perna tremendo Fique esperto E aí, gente? O que vocês acham desse XYZ? Será que ele vai mesmo passar o Dogecoin? Comenta aqui abaixo Quero ouvir a sua opinião E se investiu em alguma moeda meme Compartilha sua experiência com a gente Para finalizar, lembre-se do mundo das criptomoedas Quem não arrisca, não petisca O XYZ está vindo com tudo E pode ser a sua chance de surfar essa onda Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha E se inscreve no canal para mais novidades Até o próximo Minha gente, fui!